A vida não tá boa do Hatic, ó. Ele tá te passando agora, ó. Pela direita, dá no meio dele. Dá nele, Phil. F, F. Eu tenho que errer. Eu tenho que errer. Eu tenho que errer. Eu tenho que ir pra outro lugar. Uma criança bater se tu shaquinha viu, velho. Eu vou dar na frente dele aqui agora, Gal. É agora, Gal, ó. Dá nele, dá nele, estágio. Errei, é o Limias, não é o Hacique? Ah, é, ó. É, ó. Pensei que era o Hacique. Cara, volta final. Ó, agora, o Tribu Coates. Beleza, o Tribu Coates. Destruído, destruído. Mais uma, mais uma. Mais uma, é a volta final, mais uma. Mais uma, alguém mais uma. Abandona, é hora que você abandona o seu objetivo. É, dá no meio dele, estagiário. Você tá em segundo, ó. Você vai encontrar com ele. Tá no meio dele, estagiário. Não acredito, velho. Ninguém. Eu vou dar. Ah, não. É você e minha. De novo. Ah, de novo. Vocês dois, muito burro, cara. E lá. Lamentável. E vem o Hacique, ó. Bandeira. Não, ele tem que fazer ainda mais uma. Ele vem. Nossa, vocês passaram por ele. Você passou por ele. E o estagiário também passou. Eu tentei, eu tentei. Calma, calma. Se eu bati no carro, eu paro. Olê. Vai ter encontro, vai ter encontro, velho. Vai ter encontro. É um totãozinho. Ele vem. Ele sabe. É a reta final. Hacique. Manjado. Ele... Olê. De contra mão. Ele ainda ganhou. Ele ainda ganhou. Agora. Agora. Ré, ré, estagi. Calma, deixa ele passar e dá. Não, ele ganhou o chá, velho. Ele ganhou o chá, bebeu. Olha o bebeu, velho. Já não me aqui no lá, tá. Pra ver que tinha. Meu Deus, sério.